Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o hidratante mais delicioso de toda a linha Carey da Avon. Gente, eu conheci esse hidratante faz poucos dias, eu tava gostando muito de usar o de Romã, mas esse aqui, ele roubou o meu coração, ele ficou ali no top 1 dos hidratantes que eu mais gosto e olha que eu amo muito o cheirinho do de erva doce, esse aqui superou e eu achei que a Avon, né, parceria agora com a Natura, a mesma casa, eles arrasaram demais porque esse hidratante tem tudo a ver com esses dias quentes, né, que a gente tá passando, não só aqui na minha região, tem algumas regiões que as meninas comentam que tá até mais quente, né, muito calor, você tem que tomar vários banhos no dia, alguns hidratantes fica impossível de passar, né, todo mundo procura algo mais levinho, um óleo, enfim, gente, esse aqui tá perfeito em tudo, fragrância, textura, tudo, tudo, gente, eu vou falar pra vocês aqui agora sem suspense, frutas tropicais, lançamento agora desse ciclo, então já corre, já aproveita, gente, pra garantir. Do jeito que tá bom esse hidratante, ele deve esgotar rapidinho, tá? Então por isso eu tô dando a dica pra vocês, como que é o cheiro dessa maravilha, gente? Ele tem um cheirinho bem frutado, como o nome já diz, frutas tropicais, ele traz esse cheirinho ali de frutas amarelas, né, frutas laranjas, ele traz o cheiro como se fosse um suco de frutas, bem fresquinho, sabe, refrescante mesmo, suave, ele tem um adocicado próprio ali do cheiro frutado, né, ele tem uma textura super levinha, ao espalhar esse hidratante foi o que eu mais gostei nele, né, de tanta coisa que a gente tá vendo por aí, que passa ali, já dá aquela ensaboada, né, aquele esbranquiçado, esse aí, gente, zero, ele não ficou nada, nada, nada ensaboado, os hidratantes tem e a maioria das pessoas não curtem muito, esse aí tá zero, tá? Uma textura muito agradável, levinho, não pesa a pele, ele, embora ele não ensaboe, ele deixa a pele com um toque seco, então você não vai ficar com a pele, assim, pegajosa, nada melado, sabe? Uma delícia, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho a textura dele, tá? Usei ele vários dias, combinei ele, inclusive, com um perfume que eu vou ter que mostrar aqui pra vocês. Eu tô pra fazer um vídeo aí de combinações com esse hidratante, porque ficou tão maravilhoso, e eu quero muito dividir isso com vocês aqui, mas um deles eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui como que é a textura desse bonitinho aqui, ó, ele tem a textura bem fluida, tá? Ó, até pra passar tem que ir de levinho, porque ele já escorre, ó, olha como é que ele escorre, de tão fluidinho que ele é. Ó, espalhei mais ou menos aqui, ó, já dá, já tipo, dá pra ver, que vai sumir, ó, tá vendo? Ó, passou, sumiu. Uma delícia, gente, o toque dele na pele, sabe a textura lá do bendito cacto do Boticário? Que traz aquela sensação, assim, refrescante, um hidratante bem fluido que você espalha e já some ele na pele, e você sente a pele hidratada, mas sem ficar pesada, né? Sem ficar, assim, pegajosa, grudenta, exatamente, é a mesma sensação gostosa que eu sinto lá no bendito cacto. Aqui um pouquinho até mais essa sensação, assim, refrescante, porque vocês viram aí que ele é mais fluidinho, né? Ele é mais aguadinho. Gente, que delícia que é esse hidratante. Eu gostei muito dessa textura, eu gostei muito do cheiro. É, o cheirinho dele, gente, durou um pouquinho mais do que os outros hidratantes da linha que eu tenho testado nessa versão de agora, tá? Por exemplo, o meu lá de manteiga de cacau antigo, ele durava bastante. E aí, eu vou trazer pra vocês como que tá o de agora. O óleo de coco também, o de antes durava muito na pele. E o de agora, eu vou trazer pra vocês em breve aqui em vídeo. E esse aí tá perfeito, gente. Ele durou um pouquinho a mais aí do que os outros hidratantes da linha, mas, assim, não esperem muito desempenho também, tá, gente? São hidratantes, assim, de uma linha regular da Avon, né? A linha Encanto é uma linha superior a essa aí. Essa linha já é mais, assim, com hidratantes mais versáteis, não tão sofisticados, né? Pela fragrância quanto a linha Encanto, mas, assim, custo-benefício eu acho maravilhoso. Você vai comprar aqui 700ml por R$39,00, quando ele tá no preço cheio, né? Alguma coisa assim, mas existe várias promoções, existe o cupom de desconto, Existe lá a opção de comprar pelo Cuponomia, né? Que você ganha ali uma porcentagem, ao se cadastrar você também ganha R$5,00, enfim. Tem várias formas aí de você aproveitar descontos, né? Por exemplo, essa semana no site ele tava de R$40,00 por R$20,00. Então, tá com 50%, então dá pra vocês aproveitarem, né? Mas, assim, gente, eu indico muito pra vocês conhecerem. O cheirinho dele, né? Como eu falei ali, aquele cheirinho de frutas, ele traz o cheirinho bem evidente aqui do abacaxi, sim. Do mamão, muito, eu sinto muito o cheirinho do mamão. Manga também, outra frutinha que não temos aqui na embalagem, mas eu sinto bastante, o cheirinho do pêssego, tá? Ele traz esse cheirinho de pêssego também, como se fosse um suco de um pêssego ali, bem suculento, sabe? Bem docinho, mas esse adocicado é frutado, tá? Não é um hidratante doce que vai te incomodar, não. Você vai conseguir usar no calor tranquilamente, porque ele tem essa pegada mais refrescante, tá bom? Gente, então esse foi o meu vídeo. Eu queria mesmo falar pra vocês somente de como esse hidratante é bom, né? De como que tá valendo a pena. Algumas meninas estavam curiosas pra saber como que era o cheirinho. Algumas outras só, né? Do vídeo lá que eu mostrei, falei que era gostoso, confiaram e já pediram. Me contem aí depois nos comentários, você que já experimentou e você que comprou também por uma indicação minha, me conta aí se vocês gostaram, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, espera aí, eu não mostrei o perfume, né, que eu falei. Ficou maravilhoso. Esse hidratante com esse perfuminho aqui, ó. Natura, águas, frutas tropicais. Foram feitos um pro outro, gente. Que delícia, que delícia. E eu achei exatamente o mesmo cheiro, tá? Aquele cheirinho bem frutado. Aqui nós temos muito presente o cheirinho do abacaxi. Nós temos também a notinha de maracujá. Gente, perfeito, tá? Então, o combo perfeito é esse aqui. Eu vou trazer pra vocês depois um vídeo onde eu mostro combinações com esse hidratante aqui. Além dessa fragrância aqui, tem várias outras que eu já testei e ficaram assim, ó, top demais. Vou trazer pra vocês, tá bom? Bom, meninas, então, esse foi o meu vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!